Olha as pessoas descendo, descendo, descendo Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú Quanta gente Vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrines da cidade Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas Quanta gente Com ar aborrecido olhando pro chão Pro reflexo dos edifícios e dos carros Nas poças d'água E pros pingos pingando, pingando, pingando Olha as pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque a chuva que caía agora há pouco E essa chuva que caía agora há pouco já passou Olha as pessoas descendo, descendo, descendo Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú Quanta gente Vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrines da cidade Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas Quanta gente Com ar aborrecido olhando pro chão Pro reflexo dos edifícios e dos carros Nas poças d'água E pros pingos pingando, pingando, pingando Olha as pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque a chuva que caía agora há pouco Essa chuva que caía agora há pouco já passou Redação dos edifícios e os grãos Existe que a chuva que caía agora há pouco já passou Obrigado.